Deixa eu ver, que armação é essa da minha sua? Estou lançando o ovo. Você está... Você está lavando o ovo? É! Ela está me faltando. Agora vem para laçar com a Pé Tauana. Você está lavando o ovo? Por quê? Por quê? Você está lavando o ovo? Por quê? 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 Cadê essa vasilha aí? O quê? Rapaz, era só que estava me faltando agora mesmo. Oxi, 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 oxi. No lugar de estar dando banho no cachorro, ela está dando banho. Ela está dando banho. E as ruas de ovo. Agora dessa vez ela lavou mesmo, viu? Agora tivesse mesmo que os carros não estavam com bem, agora os óbvios foram até lavando. Mas não tinha que botar melhor, ué. Botou a maciante, velho. E aí o que é que vai virar? Rapaz, que maravilha! Que maravilha! O que é que é que é essa? Ô, 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 ô. Valeu que já vi na lá. Comenta aí, gente, se você já viram aí. Alguém pegar uma cartela por outro que está lavando tudo. Vai ficar bem branquinho, hein? E agora você pega e pintar, pega uma tinta e pintar o outro. E essa aqui pegou até a minha queda na turma aí, ó. Bota no bolo do pau. Tava cagado? Agora eu vi, agora pegou, agora pegou. Agora pegou no bolo. Agora tu bota com a chocada em pau, né? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Essa daí... Ei, botar você e pegar você na água, né? Tá fazendo todo dia, 100 mil ouro, 300 mil ouro de ouro. Abutinho. Abutinho, tudinho. Era só que tá me faltando esse agora, né? Rapaz, agora isso é uma arte mesmo. Tô precário, né? Amarquilha, galera. Abutinho. Tô que fazer mesmo, viu? É, não tem o que fazer. É, tudo bota no currículo aí. E aí, galera. Tem uma sugestão que eu tenho que subir. Tem que dar uma cancha. Contrata a Sofia pra lavar... Vai bater lá no... Um branco pra lavar o figadinho aí, ó. Não tem nada. Hoje é a primeira vez na minha vida. É, galera. Vai lá, gente. Se inscreve, dá o like aí. Comenta aí o que essa menina pode fazer agora. Era só que tá faltando. Só um pouco que me deu de vez. Hã? Só um pouco que me deu de vez. Tem um pouco que me deu de vez. Só um pouco que me deu de vez. Pra mentir. Que ninguém vai sair já, não. É, você viu o que eu sabe? Comentado, né? Comentado. Comentado, não. Comentado pra você lavar os roupos. Comentado. Comentado. Aí cabe pra comentar pra cá. Já tá tudo lavado, né? Olha lá. Esse vídeo curto aí pra ver. Eu não sabia que eu ia fazer essa gravação. Mas eu não deixava. Eu não podia deixar passar essa. Entendeu? É a primeira vez que eu venho na minha vida. Eu venho lavando uma cartela de ovos. Trinta ovos. Pra ficar bem tranquilo. Só lá que não tem que entrar o ovo, não. Vai lá, gente. Vai lá. Compartilha esse vídeo aí pra galera. Ele vai agotar. A gente vai se dar uma. Uma menina. Pra lavar com a dama. Pra lavar. Ovo de galinha. Ela tá descosta. Não dá? Ela vai achar um centavo cada ovo. Pra lavar. É. Que esse cara aí. Valeu, galera. Vamos lá. Se você entrar lá aqui. Seja mesmo quem quiser ir. A construção. Comenta aí. Se você tem uma salvação. Se eu tiver um salvação. Se eu tiver um salvação. Se eu tiver um salvação. Se eu tiver uma salvação. Valeu. Tchau.